Música Olá alunos do nono ano, vamos então agora de matemática, vamos resolver as questões de matemática referentes a raiz quadrada, números racionais, o mesmo conteúdo que nós estudamos na nossa última aula. Vamos lá então? Bom, na aula de hoje nós vamos estudar o conjunto dos números racionais, especificamente raiz quadrada, ok? Então a gente vai trazer aqui uma questão para você, tá? Vou deixar quatro minutinhos e em seguida a gente volta para fazer a correção, tudo bem? Vamos ver então a primeira questão. A questão 1 nós vamos resolvê-la da seguinte forma, tá? Nós temos aqui a raiz quadrada de 625 sobre 225, ok? Então conforme a nossa aula de ontem, desmembrem aqui a raiz quadrada, tá? E extraiam a raiz ali dos números para chegar numa dessas alternativas, tudo bem? Daqui a pouco a gente volta para fazer a correção. Boa atividade! Daqui a pouco a gente volta para fazer a correção. Daqui a pouco a gente volta para fazer a correção. Daqui a pouco a gente volta para fazer a correção. Daqui a pouco a gente volta para fazer a correção. Daqui a pouco a gente volta para fazer a correção. Daqui a pouco a gente volta para fazer a correção. Daqui a pouco a gente volta para fazer a correção. Então, estava aqui acompanhando as respostas de vocês pelo chat, né? Vou falar aqui alguns nomes que participaram. Josué Lucas, Ana Beatriz, Acácia, Fernanda, letra D. A maioria respondendo a maioria respondendo letra D, tá? Alguém respondeu aqui a letra A, mas a maioria foi letra D. Vamos ver então se é letra D? Vamos fazer a correção. Muito bem. Então, conforme nós estudamos a nossa última aula, nós temos que extrair a raiz quadrada de 625 e de 225. Mas observem que tanto o 625 quanto o 225, eles estão no mesmo radical. O que você pode fazer? Faz o seguinte, 625 sobre 225. Aí você, para facilitar, desmembra. Coloca um radical aqui, 625, e coloca um outro radical no 225. Até você ficar craque nessas operações. Depois que você já estiver craque em fazer essas expressões, nem precisa mais você colocar os radicais. Você já resolve direto. Mas como a gente está aprendendo, a gente está fazendo aqui no passo a passo. Aí, basta você agora extrair a raiz de 625. Qual é a raiz de 625, professor? Opa, a raiz de 625 é 25. Por quê? Porque 25 ao quadrado vai me dar 625. Então, é interessante que você saiba as principais raízes, tá? Para quando chegar nessa hora, você só correr aqui para o abraço. Então, vai ficar 25 no numerador, e 225, a raiz quadrada, é 15. Porque 15 vezes 15 é igual a 225. Professor, mas não tem nenhuma alternativa igual a essa questão, né? Igual a resolução. Lembra que eu falei para vocês que sempre que a gente obtiver um resultado em fração, a gente precisa simplificar o máximo que puder essa fração, né? Então, simplifica a fração. Eu vou simplificar logo por 5, né? Por 2 não dá, porque tanto 25 quanto 15 são números ímpares, né? Então, eu vou para o 5. 25 dividido por 5 é igual a 5, né? E 15 dividido por 5 é igual a 3. Opa, agora sim, 5 sobre 3. Então, o resultado, realmente, letra D. Ok, parabéns a todos. Vamos para a próxima agora? Vamos ver qual é a segunda questão. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto